Salve família, mais um vídeo brabo aí pra vocês, pega a visão. Mano Max reagindo, música que fã fez pra ele, e aí, será que essa música ficou da hora? Vamos ver agora, parceiro. Bora reagir meu rap aqui, trama. Meu rap. Ah, cê se tá um cojo. Que porra é essa, pateira? Sou eu mesmo cavalo. Começou, começou. Começou, começou. Se não vai pro lobby, procura a parte. Mano Max não pensiva. Na qual com 150 no esquerdo. 150 no outro nobro. 150 no outro pelé. 150 na tena pele. Os caras gastam. Bunga e três, bunga e quatro. Bunga e cinco, bunga e seis, bunga e mais. Outro. 150, 150 no outro. 150. Mano Max, cavalo. Assim tão pois cuidado. Acabando os aniversários, faça um tap e um abraço. Sou eu mesmo cavalo. Assista tão pois cuidado. Acabando os aniversários, faça um tap e um abraço. Sou eu mesmo, mano, Max. Um cavalo. Sem cavalo. Sem fim da uma vez. Sou eu mesmo cavalo. Não, não. Sem fim da uma vez. Sou eu mesmo cavalo. Não, não. Sem fim da uma vez. Sem fim da uma vez. Sou eu mesmo cavalo. Sou eu mesmo cavalo. Sem fim da uma vez. Bem sinto o cojo. Mano Max pegou. wasa cuidada da uma vez. Comclado de aniversários, não tape um abraço. Um tapa e um abraço É, 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 tá diz que era uma coisa que tá diz Que era uma maluco Muito Rap, viado Sou eu mesmo, cavalo, só um tapa e um abraço Viado, muito Moleque Muito Moleque Muito Valeu pelo rap aí, meu É nóis, é nóis É só sangue Sangue Brabo E aí, família O que vocês acharam dessa música, gostou? Ficou boa mesmo? Boa, comenta aí, véi É nóis, até o próximo vídeo